O que os trouxeram a esta cidade? Minha esposa nadava também, agora ela é ativista do Comitê Olímpico. Então você precisa tirar o momento para ver o nosso pugilista local, Yuja Rajnik. Um açougueiro de profissão, mas um verdadeiro atleta de coração. Infelizmente, só sou responsável pela natação. Ah, eles chegaram. Minha esposa Violeta e meu filho Felipe. Deve ter muito orgulho do seu marido. Estarei para sempre em dívida com ele. É? E o que foi que ele aprontou? Ele salvou a nossa filha burrinha. Eu gostaria muito de convidá-los para um agradozinho no hotel do restaurante esta noite. Hoje? O meu marido vai ter folga ou ele vai ficar nos esperando? É claro que ele vai ter a noite de folga. Ele é um funcionário de grande valor. Senhores, uma foto, por favor. Seu nome é Felipe? Sorril. Lindo colar. Olhem para a câmera. Presente de aniversário. Olhe o passarinho. Eleap Sol. Suscente de aniversário. Nós somos uma foto que a galera do restaurante. Salve. Eleapolha. Volte e eu fico.